O Danilo fala, ele brincava assim, cara, o Amadeu era o gordinho feliz e convicto, assim, ó. Você até via que não tinha uma lágrima de arrependimento em ele ser gordo e fazer o que fazia do jeito que fazia, assim, ó. Ele era feliz com tudo, assim, não deixava de fazer nada. E aí eu tinha aquela falsa percepção de como eu fazia tudo, minha saúde também estava bem e não era bem assim. Olá, aqui é Thiago Souza da equipe Corrida Perfeita e estamos em mais um episódio do nosso podcast, o podcast Corrida Perfeita. E hoje um papo muito especial aqui com um amigo há muito tempo conhecido da época de trabalho, vou contar um pouquinho dessa história. E cliente aluno do Corrida Perfeita, hoje no Clube Personal, Amadeu Alves, vai contar pra gente a sua história aí, digamos, de uma jornada, né, que saiu da obesidade e chegou à ultramaratona mais recentemente, 60 quilômetros aqui na cidade sede nossa do Corrida Perfeita em Brasília, chegando ainda a pegar um pódio, um resultado fantástico aí na categoria dele, tá de parabéns esse cara. E ele tá aí pra contar essa história. Se apresente aí, Amadeu, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui com a gente no podcast, contando sua história e inspirando as pessoas também a terem mais resultados, terem mais saúde a partir desse seu exemplo. Valeu demais, cara. Fala, Tiago, beleza, cara? Como é que você tá? Tiagão, é isso, né, que você falou bem aí, né, eu vim de uma obesidade, né, que chegou a ficar até grave, né, de muito tempo, né, mas sempre com muita atividade física envolvida, né, então era muito do meu exagero pessoal, né, vocês estão vendo exagero até pra correr, né, o cara sai e resolve correr outra maratona, né, mas eu sempre fui muito ativo, né, e sempre fui muito exagerado na comida, então tinha uma relação aí um pouco mal resolvida, e aí em algum momento eu falei, não, deixa eu melhorar isso aqui pra eu poder correr mais, né, e aí a gente chegou aí nesse final de semana, nessa ultramaratona que foi sensacional, e que eu cheguei justamente por conta de todo o preparo aí do plano personal aí, do Corrida Perfeita, né. Eu tô com 39 anos, né, tenho, sei lá, duas maratonas corridas, duas ultramaratonas, né, e é isso, não sei, continue aí, veja aí, tamo junto aí. Então, assim, eu acho legal essa parte de que essa história pode inspirar pessoas, né, assim, servir de exemplo, servir de motivação, né. Então, agradeço aí pelo convite pra participar do podcast aqui, né, pra contar um pouquinho dessa história, e tô à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem. Bacana, obrigado demais, cara. Vamos começar falando de números aqui, eu acho interessante, né, você chegou a fazer uma ultramaratona de 50, e agora, mais recentemente, uma semana antes desse podcast ser gravado, você fez a de 60, a ultramaratona BSB aqui na cidade de Brasília, como é que foi o resultado aí, qual foi o pace médio nesses 60 quilômetros? Rapaz, olha assim, esse pace médio foi inesperado nesses 61 quilômetros. 61, né, porque é comemoração, 61 anos de idade de Brasília. Exatamente, não, eu fiz essa brincadeira porque eu falo, não tira meu 1 quilômetro não, que ele é valioso. Exato, com certeza. Mas, cara, foi assim, né, ano passado eu participei desse desafio de 52 quilômetros, a gente saiu aqui de perto de Brasília do Recanto das Emas, né, e foi lá no Outlet, né, em Alexânia, tudo pela BR, tudo asfalto, né, num esquema muito desafio, muito, assim, diversão, né, e experiência, assim, né, então eu fui quase que, assim, vambora, né, muito mais na vontade do que a partir de um treinamento específico, né, em que pés eu tinha, o plano personal com vocês tinha começado um mês antes, né, e justamente falei, ó, vamos ajustar tudo que precisa aqui pra eu conseguir correr os 50, né, e lá atrás a gente fez um pace de 6,20, né, pra esses 50 e poucos quilômetros, né, e nesse domingo agora, né, os 61 quilômetros eu finalizei em 5 horas e 49, o que deu um pace médio de 5 e 46, né, então, assim, pra mim é uma evolução nítida, assim, até surpreendente, né, pra esse período de treino, né, diante da pandemia, diante das dificuldades que ela impõe pra gente de treino, de rotina, né, de manutenção de motivação e disciplina, então, assim, cara, foi, assim, uma experiência, assim, inenarrável, né. Fantástico, né, e como eu comecei perguntando de números, eu quero contrastar com números anteriores, né, você já falou da sua dificuldade aí de controlar um peso saudável, né, no passado, e você me contou até em off aqui que mais recentemente, 2017, chegou aí meio que um auge de peso alto, que foi, conta pra gente aí qual foi esse peso. Cara, em 2017, mais especificamente em dezembro de 2017, eu tava viajando com a minha esposa, né, e a gente tava em Trancoso, né, na Bahia, e o Amadeu aqui sempre foi muito exagerado com tudo, né, sempre foi muito do social, né, tanto exagerado na prática de esporte, quanto exagerado no socializar, né, então, se você me chamasse pra correr uma meia-maratona e eu não tivesse preparado, eu ia, eu ia lá sofrer durante os 21 quilômetros, sofria um pouco, curtia um pouco, e logo na sequência a gente ia sentar e derrubar caixas de cerveja e comer pra caramba, então, assim, não tinha muito equilíbrio nessas duas áreas relacionadas, né, e aí, cara, essa viagem de final de ano foi um pouco disso, né, assim, eu lembro que nesse dia, tem uma foto específica, né, que foi um gatilho pra mim, nesse dia específico, eu tinha ido correr 40 minutos na areia, né, pesadão, eu devia estar aí com 107 quilos, mas completamente alheio a essa condição física exagerada, né, 107, só um parêntese, Amadeu, 107 quilos, qual a sua altura? Porque muitas vezes as pessoas... Eu ia fazer exatamente essa observação, né, 107 quilos do alto dos meus 1,68m, né, então, assim, é... É que às vezes um cara de 2 metros, forte, 107, pode não parecer tanto, mas pra quem tem um perfil mais magro e baixo, né, como o seu... Exatamente, então, assim, eu tava aí, eu tenho 1,68m de altura, né, e eu tava, eu tive, eu chuto que eu tava com próximo de 105, 107, porque nem me pesar, eu estava me pesando mais nessa época, né, e aí eu sei que eu fui dar essa corridinha na praia, voltei, tomei cerveja, comi camarão, tomei água de coco, não sei o quê, e aí a gente almoçou na praia, depois eu fui lá e peguei um açaí de 700ml, né, e aí a gente fez uma foto, cara, é bem... Marcante. Como é que eu falo? É marcante, exatamente. A gente fez uma foto ali na igreja, né, na famosa igrejinha lá em Trancoso, né, rapaz, aí quando eu me olhei, que eu, assim, eu tava, tava assim, sabe, nossa, o dia tá uma delícia, e aí quando eu olhei pra foto, meu dia foi lá pra baixo, eu falei, caramba, tem alguma coisa errada aí, e não era só o fato de tá pesado, tá isso, tá aquilo, né, e a partir dessa foto me deu um estalo, né, e 2018 foi diferente, 2018 eu perdi 25 quilos, né, então eu que tava aí acima dos 3 dítulos, já caí pra casa dos 70 e poucos quilos, que era um peso, Tiago, que eu não tinha desde 2002, né, porque até 2003 eu era atleta de judô, né, treinava bem, e até participava de algumas competições, então eu sempre mantinha meu peso ali entre 70 e 74 quilos, né, dependendo da proximidade ou não da competição, mas desde 2003 eu não tinha esse peso, então, assim, 2018 foi uma virada, né, e foi uma virada que, para além daquela foto gatilho, ela, 2018, ela veio como uma virada necessária pra eu conseguir correr mais, fazer todas as atividades que eu queria fazer, porque uma coisa que, pra mim e pra, tem muita gente, pras pessoas convivem comigo, né, é esse acesso de energia, né, então, assim, vamos pra cachoeira, vamos pedalar, vamos correr, então eu sempre quis fazer tudo isso e sempre fiz tudo isso, mas arcando com as consequências de estar muito mais pesado do que eu deveria, né, e menos forte do que deveria pra aguentar esse ritmo todo, né, aguentar todo esse impacto, então, aqui e com o Lyon eu tava sempre machucado, então eu tava, iniciava um ciclo bacana de corrida, correndo bem, né, e o que, pra mim, a época, correndo bem, era assim, ah, eu consigo fechar uma meia-maratona ali ao redor de duas horas, então, assim, duas e três, uma e cinquenta e nove, né, até então, meu melhor tempo de meia-maratona tinha sido uma hora e cinquenta e nove, né, e aí, mesmo pesado, mesmo com os meus noventa e tantos quilos, né, mesmo sem uma assessoria especializada em corrida, então, assim, eu tava ali na cara e na coragem, né, só que assim que esse ciclo vinha, o resultado vinha, logo em seguida vinha uma lesão, aí vinha uma lesão que me incapacitava aí por três, quatro, cinco, seis meses, e aí eu ficava no famoso efeito sanfona, né, então, assim, porque eu conseguia magrercer três, quatro quilos com os treinos, mas logo depois eu engordava cinco, seis, né, então, esse era o meu histórico aí até 2017. Bacana. Essa fase aí de inicial, onde você teve esses altos e baixos, digamos assim, né, você em nenhum momento chegou a cogitar contar com um apoio profissional para os seus treinos, ou chegou a contar em algum momento, como é que foi isso? Eu sou muito... Como é que eu posso te dizer isso, né? Eu gosto muito de socializar, muito de estar junto com pessoas treinando, né, então, eu gosto de muita coisa. E aí, durante todo esse tempo, né, tanto mais lá atrás quanto mais aqui na frente, eu sempre estive praticando alguma atividade em grupo, né? A corrida surgiu para mim mesmo em 2011, né? Então, eu participei, eu fui uma grande amiga minha e super corredora aqui de Brasília, né, Mise, né, ultramaratonista também, já correu fora, correu um monte de coisa, né, e ela me apresentou uma assessoria, né, lá no parque, né, cara, e assim, foi uma experiência completamente diferente, porque eu comecei na corrida em 2011 querendo correr meia horinha, 40 minutos, né, eu lembro que até hoje... Foco no emagrecimento, talvez, na saúde própria... É, exatamente, era foco em musculação, não, não, meu esquema é academia, eu quero só fazer um cardiozinho, 30, 40 minutos, né? E aí, à época, olharam para mim e falaram assim, ainda vai fazer maratona? Eu falei, vou nada, vou nunca, né? E assim, em 2011, eu comecei a... Até como muita gente fala, né, assim, eu comecei a entender o que era o treino de corrida, que não era só dar uma corridinha, né? Só que 2011 também foi um ano de muitas mudanças na minha vida, né? Eu passei num concurso público, tive que mudar de cidade, né? Então, minha família e minha esposa ficaram aqui em Brasília, e aí eu passei um período de um ano e meio entre idas e vindas de aeroporto, ir comendo mal, né, quando você não está na sua cidade, está com um trabalho novo, então, foram muitos desafios que contribuiu para o aumento de peso, para desregular essa questão de atividade física e esporte, né? Mas eu estava sempre em contato com muita gente, né? Tem um grande amigo meu também que é personal e até padrinho de casamento, né? E quando eu retornei de Manaus para Brasília, eu assumi com ele um compromisso de a gente treinar mais vezes, né? E aí a gente começou a treinar, né? Ele sempre querendo que eu emagrecesse mais, e eu, ah, bicho, que negócio é isso aqui? A gente conta, né? E eu sempre junto com ele, né? Ele me auxiliando nessa caminhada, de me manter em treinamento. Então, assim, eu estava sempre com alguma orientação, né? Ora, uma orientação que durou pouco, né? Que foi, assim, voltada para a corrida, mas com um aspecto, como é que eu diria? Talvez até mais lúdico um pouco, né? De te inserir no esporte, né? De estar no grupo ali, né? De estar no grupo, exatamente. Nada muito focado em melhorar o desempenho. Isso, exatamente, né? E depois, no segundo momento, com esse meu amigo personal, que durou bastante tempo, né? Inclusive, a gente teve juntos aí nesse período de 2018 e 2019, né? Um foco muito de funcionalidade, né? Menos foco na corrida e um foco de funcionalidade, né? Até para ver se eu conseguia melhorar dessas minhas lesões, né? Então, a gente teve treinando bastante tempo junto, mas nunca foi algo especializado em corrida mesmo, né? E, assim, eu nunca tive essas pretensões de distância, de tempo, de desempenho, né? E também nunca tive a consistência que atualmente eu estou tendo com os treinos de corrida, né? E aí, vocês apareceram para mim num camp, né? Foi em 2020 o camp, não é isso? Antes da pandemia, aqui, um evento em Brasília, o camp que o Mamadeu fala, foi um evento que a gente fez, o último evento presencial aqui para corredores em Brasília, né? Uma experiência diferenciada aqui com 15 a 20 atletas. E eu vou até pedir licença aqui até para contar a história, né? Estava lá no camp, eu também estava participando, organizando lá com a nossa equipe do Corrida Perfeita. Aí tinha um nome lá, né? Que não era estranho para mim, né? Esse nome aqui, eu conheço alguém com um nome parecido, né? Que curioso. E essa pessoa, ela nunca que não tinha chegado no evento, né? Estava atrasada. Aí, começou já o evento lá, uns 10, 20 minutos, talvez, de início. Já tinha tido o coffee break e tudo mais. Aí, quando eu vejo a Amadeu Alves chegando, que eu conhecia já há bastante tempo. Rapaz, o que esse cara está fazendo aqui? E para quem, contando a história, para quem não sabe, né? Ninguém que deve estar escutando aqui sabe, na verdade. Talvez sua esposa saiba, né? A minha também, da história. É. A Amadeu, ele entrou, acho que a gente entrou no mesmo concurso, né? No Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Em 2007, eu, um dos concursos que eu passei, eu fui, antes de ficar 100% focado aqui nas operações do Corrida Prefeita, eu fui servidor público por cerca de 12 anos, sendo que praticamente 11, foi no Tribunal Superior Eleitoral, a partir de 2007. E o Amadeu entrou nesse mesmo concurso que eu, a gente se conheceu lá, lá ele conheceu a esposa também, a Rayane, que eu conheço. E depois que ele passou em outros concursos, foi para Manaus, foi para outras áreas aí, né? Amadeu, acabou que a gente não estava tendo tanto contato, mas, de vez ou outra, a gente se encontrava em alguma coisa, ali numa cachoeira, numa corridinha por aí, na volta do lago. Mas, enfim, aí quando eu vejo, muito tempo depois de já estar sem falar com o Amadeu, acho que a última vez tinha sido naquela cachoeira, Amadeu, lá na Chapada dos Viadeiros. O Amadeu chega lá, o atrasado do evento era o Amadeu. Falei, não é possível. O que eu estou fazendo aqui, cara? Aí, enfim, continua a história aí, né? Naquele camp, lá você teve mais proximidade com o Corrida Perfeita, e hoje está aí no plano personal com a gente, né? Mas deixa eu te perguntar, até nessa linha aí, Tiago, e qual foi a sua surpresa? Porque eu acho que, quando a gente tinha esse vício, eu ainda não estava nesse Amadeu modo 2.0, né? Magro e tudo mais, né? Como é que estava? Você lembra? Cara, não lembro. Mas, assim, a surpresa nem foi essa, não. Foi mais, assim, pô, um colega do tribunal aqui, onde eu já trabalhei, está aqui no evento de corrida, está dedicado, focado à corrida. Acho que isso que me surpreendeu mais, né? Porque, assim, esse evento que a gente faz, para quem não conheceu, a gente teve duas edições, é uma experiência bem diferenciada mesmo, mais exclusiva, assim, não é barato estar lá nesse evento. Ou seja, demonstrou que você estava investindo em corrida de verdade, né? Acho que isso me surpreendeu mais que tudo. É, e eu achei legal, cara, esse evento foi top, foi massa mesmo, e eu estava realmente numa fase em que eu estava investindo em corrida, né? Talvez antes eu mais gastasse em corrida do que, de fato, investisse. Isso, eu mais gastasse. Do que no treino, né? Eu comprava um... Ah, gasto diverso. Isso, né? Eu comprava o relógio X, né? Eu ia para a prova Y, né? Mas tinha muito essa coisa da diversão, né? Que hoje ainda está presente, mas com um valor agregado de desempenho e de superação e desafio que também vem muito forte, né? É, foi até bom você falar isso, eu te interrompendo aqui só mais uma vez, perdão. Muitas vezes a gente vê as pessoas tendo dificuldade de enxergar o valor agregado que tem num treino, né? E muitas vezes compará-lo com o que ela acaba gastando, né? Se ela compra dois tênis no ano, eu digo, nem tênis muito caro, tá tênis mediano, ela já pagaria um plano com o personal conosco, né? Muitas vezes, e que a valor a longo prazo se paga muito mais que o tênis, né? Totalmente, cara. Assim, é... O retorno desse investimento na corrida, ele é assim, ele é muito alto e ele é muito prazeroso, né? Assim, porque assim... Então, assim, é... Antes eu gastava... E por que eu falo que eu gastava, né? Porque assim, você paga uma assessoria, você paga um personal, e aí você, assim, você vai, você não vai, você fica ali no meio termo, né? Enquanto você não... Tem aquele compromisso todo, né? Isso. E o que aconteceu comigo foi que, assim, à medida em que... Ah, talvez eu precise fazer uma explicação prévia, né? Voltando ali só pra 2017, no final do ano, né? Eu... Eu não sei, deu um estalo ao virar foto, né? Tanto na questão visual quanto na questão de saúde, né? Mas eu... Foi a primeira vez que eu fiz, que eu vi com muita clareza a ligação entre, assim, o meu excesso de peso, a minha obesidade, né? O meu excesso de atividade física, né? E aí eu... Eu tava ali pra tudo, eu tava sempre disponível, né? Pode me chamar que eu vou. E o meu excesso de lesão. E como isso tudo se interligava e atrapalhava eu ter consistência, né? Então, nessa primeira vez, foi engraçado isso, porque aí, assim, em 2018 eu mudei a chave, e foi da minha cabeça, foi um negócio muito doido, eu virei e falei, não, cara, quer saber? Então, agora eu vou voltar como se eu fosse um iniciante na corrida, né? Então, eu só vou correr quatro quilômetros direto depois que eu perder quatro quilos. Então, pra eu avançar na corrida, embora eu já corrisse meia maratona, né? Eu me condicionei a perder peso, né? Então, assim, a recompensa de perder quatro, seis, oito quilos era ir correndo mais. E aí, isso deu muito certo pra mim, né? Não sei se dá certo pra todo mundo, mas pra mim deu muito certo, porque deixou de ser exatamente aquela coisa de, não, eu não posso comer porque eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que ficar com o corpo assim, o assado. Foi assim, cara, eu preciso segurar a onda na alimentação pra eu correr mais durante mais tempo. Então, assim, eu lembro que, assim, tanto que eu perdi 25 quilos em 2018, né? E aí, a partir desses pequenos resultados, né? Como a minha corrida ia se incrementando, naturalmente, cara, você vai perdendo peso, imagina, em maio, junho de 2018, eu já tinha perdido 10, 12 quilos. Então, assim, foi quando eu fui fazer a minha primeira prova de 10 quilômetros em 2018. Então, isso pra mim foi assim, aí eu fiz, eu corri tão bem, tão leve, tão suave, que aquilo me motivou mais e me fez prestar mais atenção. Não, então eu preciso fazer o quê? E aí foi como eu comecei a ter esse olhar diferenciado pras questões da corrida e começar a acompanhar e a consumir mais conteúdo de qualidade. Então, você, assim, aí eu fiquei fanzaço do canal do Corrida Perfeita no YouTube, comecei a acompanhar tudo que vocês faziam, né? Então, eu levava todos os vídeos com o Andrei lá, né? Eu olhava assim e falava, cara, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Ah, então é por isso que o meu joelho dói, então não sei o quê. Eu levava todo esse conjunto de informações pro meu personal e falava, cara, ó, a gente precisa mexer aqui, a gente precisa mexer ali. Então, assim, eu pegava esse pano de fundo de base de corrida, né? Que vocês disponibilizam pra gente gratuitamente lá e eu dava um jeito de incorporar aquilo na minha rotina de treinos. Então, esse processo, ainda que a gente não tivesse já com um relacionamento formalizado, a minha relação com vocês já vem de um tempo, né? E aí foi por conta disso, do tanto que eu vi a eficiência, né? Do que tava sendo prescrito ali, ainda que de forma genérica, bem assim, ó, ainda como uma receita que você pega e faz um ajuste pra se aplicar a você, cara, funcionou muito comigo. E por isso eu resolvi fazer o investimento do camp, né? Porque eu falei, cara, se a distância, né? Com, só com os vídeos, já teve esse grau de influência, vale a pena fazer um negócio desse. Porque eu comecei a viver a corrida de uma outra forma, né? Eu comecei a viver a corrida como, não como aquela coisa de, ah, se eu correr 21 amanhã mais forte, eu vou machucar. Mas sim como, cara, o que que eu preciso fazer, onde é que eu preciso melhorar pra melhorar a minha corrida? Então, o... E evoluir a longo prazo, né? Exatamente. Evoluir a longo prazo e de forma... E sem retrocesso, né? Sem pausas. Evoluir de uma forma... Sem pausas, né? Então, isso foi muito legal. Por isso que eu, assim, por isso que eu olhei, assim, e falei, ah, eu vou nesse camp, sim, entendeu? E quando você chega lá no camp, né? Assim, a gente viu que tinha gente, tanto como eu, assim, como que tinha gente muito mais experiente, né? Em corrida, que já corria bastante tempo e tava lá. E todo mundo procurando ali aquele ajuste fino, né? Na própria corrida, né? Cara, eu achei que aquela foi uma experiência sensacional. Tanto é que a partir dali eu fiquei assim, cara, eu preciso fazer uns ajustes aqui, uns ajustes aqui lá, né? E aí a gente acabou migrando pro plano personal, né? De vocês, que foi outro achado pra mim que foi maravilhoso. Bacana. Até fazendo um adendo aí esse evento que a gente vinha fazendo antes da pandemia. Não sei como é que vai ser nesse pós. Claro que tinha outras questões lá que a gente oferecia, mas resumindo, o grande ponto ali era o momento onde as atletas iam pra esteira junto com o Andrei, né? E recebiam orientações ali em tempo real. Depois recebiam a gravação desse vídeo também pra identificar o que poderia ser melhorado ali na visão da nossa própria equipe. E isso é algo também que hoje também tem agora no plano personal, né? Não sei como é que você tá essa relação com o seu treinador, né, Amadeu, mas principalmente pra quem nunca teve esse acesso antes, uma das primeiras coisas que o treinador faz é pedir os vídeos pro atleta, né? E pra que ele faça os apontamentos ali de aspectos que podem, digamos, ser melhorados, serem ajustados e tornarem a corrida mais eficiente na técnica da pessoa. Então só pra quem não tá ligado no que é o camper que o Amadeu teve acesso lá, né? Bacana, Amadeu. Quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que você falou também tem ajuda de um outro jeito, né? Nesse lance de gravar a corrida e ter alguém com um olhar técnico, especializado, te dando, não só te dando um parecer sobre isso, mas mais importante, né? Te auxiliando a como ajustar essa situação pontual que foi vista, né? Então às vezes você talvez saiba que, e aí cada um isso, né? Você talvez saiba que você entra com calcanhar demais, né? Na sua corrida, mas você não sabe exatamente como ajustar isso, né? E o legal de ter um treinador é que ele vai falar, não, então faz o educativo tal, né? Assim, assim, assado e aí você começa tanto a ter mais consciência na sua corrida, né? Mais percepção da sua corrida como você consegue perceber que essa orientação simples, ó, educativo assim, educativo assado, ela contribui sobre a maneira, né? pra melhorar a sua corrida e aí aquela dorzinha que você sentia aquele incômodo de repente passa e você sem você menos perceber você nem lembra mais da dorzinha do incômodo, né? Então acho esse detalhe que o treinador tem nesse não só a partir do olhar mas até da experiência, né? Sim. Ele é muito diferencial, né? Às vezes você fala assim, ah, eu lembro um dia, né? que eu lembro de uma das orientações que me foi dada, né? Foi assim, ah, eu acho que eu tava pisando um pouco pra fora, né? E tal, não sei o quê e aí você simplesmente fala assim, ah, pisa pra dentro você não sabe exatamente o que é pisar pra dentro e tal, fica um negócio assim então a orientação foi assim, ó faz com que seu dedão seja o último a sair do chão assim, né? Alguma coisa assim mas eu não lembro exatamente mas cara, só esse essa forma mais mais simples de passar uma orientação que tem toda uma uma sacadinha isso, exatamente, exatamente esse atalho, né? Então, cara, isso foi muito legal, né? Esse olhar externo faz diferença principalmente pra quem eu não sei se é o seu caso, tá? mas a questão da consciência corporal, né? Ela é percebida ou ela é vivida de forma diferente pelas pessoas, né? Tem pessoas que tem um alto nível de percepção corporal ou um nível bom que seja e às vezes no nosso plano lá econômico que a gente chama de essencial ela consome os vídeos ela faz a gravação e ela consegue ter uma grande evolução assim como tem pessoas que assistem as aulas gratuitas que estão no YouTube com algumas dicas alguns macetes ali e tem uma alta evolução, né? Mas quando não há esse histórico de treinamento seja em outra atividade ou de percepção corporal ou há muito encurtamento muscular muitas vezes esse toque de um profissional olhando faz diferença faz diferença mesmo e até pra quem tá nos ouvindo aqui que não tenha digamos acesso ao plano personal ainda, até no nosso plano essencial você pode contratar por um valor diferenciado essa avaliação também lá com os nossos profissionais é só fazer contato com a nossa equipe mais alguma coisa? Você ia falar a respeito? Não, não acho que é que é bem isso mesmo Bacana, cara e aí show de bola aí você começou eu lembro que você primeiro chegou a assinar esse plano essencial que não tem o acompanhamento individual de um treinador nós temos lá a central de atendimento disponível pra acompanhamento mas você não chegou a aplicar muita coisa não teve muita disciplina ali como é que foi esse processo antes de entrar pro personal? ficou no essencial foi um pouco na linha até dessa parte que eu contei eu comecei a ter acesso aos vídeos gratuitos e aí eu queria mais e aí a primeira forma que eu encontrei foi o plano essencial que assim é assim e foi nessa nessa vibe de investir mais na corrida né então assim eu deixei de de considerar investimento o tênis X ou o relógio Y e passei a considerar que o investimento precisava precisava ter uma outra cara né então eu falei já que eu gasto isso né e aí dependendo assim você gasta isso com um monte de coisa sem perceber né se você vai no boteco toda semana quando você chega no final do mês você vê que você gastou mais do que o o plano anual do essencial né às vezes dependendo da pessoa então assim em uma semana por que não exatamente não é depende de quem né depende de quanto deve né exatamente depende de quanto bebe de com que frequência e tal mas assim quando você faz essa comparação a pergunta que fica pô por que não entendeu ah assim aí tem as facilidades e aí eu fui e fiz como um investimento e aí ficou um pouco no primeiro ano como aquele livro Tiago que você compra né que você olha pro título dele assim você fala caralho que livro massa aí você compra você começa a ler um pouquinho daqui a pouco alguma coisa se perde você deixa ele na estante mas você sabe que se você precisar ele tá ali pra você consultar né então assim foi um acho que o meu primeiro ano com Corrida Perfeita foi muito isso assim eu consumia o o conteúdo que tava disponível gratuito eu tinha o todo o conteúdo né todo o arsenal né do do plano essencial a minha disposição ali na prateleira e à medida que eu sentia necessidade eu ia lá e usava só que por exemplo eu não usava a prescrição de treinos já que eu tava treinando com o personal né então eu deixava de usar muitas coisas eu não fazia os educativos com tanta com tanta frequência hoje eu ainda preciso melhorar essa parte dos educativos também né treinador treinador deve tá ouvindo aí vai saber que eu preciso melhorar dos educativos né mas é o primeiro ano foi assim e aí o o camp foi o meu estalo né pra fazer assim opa cara eu tô eu tô com o arsenal ali subutilizado né e aí eu eu comecei a a consumir mais esse essas ferramentas do do plano e em algum momento eu falei que mais que dá pra fazer e aí foi quando eu conheci né foi com a gente conversando você me contou do do plano personal né do projeto e aí eu falei tô dentro tô dentro assim e assim foi sem foi sem festejar né porque eu sabia de novo que isso ia muito nessa linha de preciso investir mais na minha corrida investir mais na minha corrida significa mais consistência mais disciplina menos lesão né mais saúde e mais superação e assim e mais saúde né então assim o eu eu brinco porque assim quando pra mim essa relação ela ela acaba sendo inversa né eu não eu não corro e não emagreci buscando saúde né assim da verdade saúde pra mim é o que é o que vem a mais de tudo que a corrida me traz né é bônus uma das coisas que a corrida é saúde é o bônus né porque se você fosse pensar só em saúde você vai você vai começar a se questionar não mas aí precisa maratona precisa ultramaratona qual é o nível de corrida que equilibra saúde né que traz saúde né então pra mim não era isso né e emagrecer também não era exatamente uma questão de de saúde eu fui eu era daqueles tem uma frase que um amigo meu fala cara um amigo nosso lá do TSE o Danilo não sei se você vai lembrar do Danilo lembro né é o Danilo cara o Danilo fala ele brincava assim cara o Amadeu era o gordinho feliz e convicto assim ó você via que não tinha um uma lágrima de arrependimento em ele ser gordo e fazer o que fazia do jeito que fazia assim ó ele era não deixava de fazer nada não deixava de fazer nada e aí eu tinha aquela falsa percepção de como eu fazia tudo minha saúde também tava bem e não era bem assim só que não foi a saúde que me motivou a emagrecer não foi a estética que me motivou a emagrecer foi justamente ah não pô eu quero correr mais então aí aí vem essa ideia de vou investir mais na corrida porque a corrida é uma coisa que me traz me agrega muito muitas coisas né e cheguei até o plano personal bacana mas você não considera te fazer até uma pergunta que indiretamente você buscando por exemplo se desafiar né se desafiar na corrida correr mais correr melhor é o que te move né pelo que eu entendi e isso naturalmente deve te trazer um bem emocional uma saúde mental muito boa então se isso é saúde pra você então no final das contas a corrida você tá buscando saúde com ela também não concordo concordo mas assim é como se fosse de forma imediata indireta imediata né exatamente então assim eu não vou assim ah eu vou correr porque a corrida vai me deixar menos ansioso ou porque a corrida vai organizar melhor o meu dia hoje em dia eu vejo que a corrida tem esse papel a corrida me deixa mais centrado os treinos de corrida me deixam mais centrado no meu dia seja no meu dia a dia profissional no meu dia a dia de alimentação e até isso é muito claro quando eu converso também com a minha terapeuta hoje em dia eu percebo a falta que a corrida me faz mas esse foi um processo de autoconhecimento que nunca foi de novo o meu foco principal o meu foco principal era não é isso aqui vou me desafiar vou ir mais longe ah também quero isso aí então você olha por exemplo aqui tem uma brincadeira foi uma foto que eu fiz com a Rayane aqui atrás não sei o quanto o pessoal vai ter acesso a isso quem estiver vendo no youtube vai conseguir ver alguma coisa mas quem estiver nos ouvindo não isso é uma foto lá da Table Mountain na África do Sul e aí cara assim a Denise essa ultramaratonista fez a Two Oceans e eu falei pô eu quero isso pra mim mas não tem a ver com disciplina saúde eu quero isso pra mim eu quero correr essa prova eu ainda não fiz mas tá aí algum dia quem sabe farei mas não dá pra deixar de reconhecer esses esses ganhos indiretos que a corrida traz de saúde de alimentação de disciplina eu acho isso muito legal também acho que você usou a palavra chave que é autoconhecimento né Madeu acho que pra buscar esse autoconhecimento pra entender o que te conecta com a corrida é um fator chave pra motivação pra você tem sido todos esses aspectos que você colocou pra outra pessoa pode ser um fator muito forte saúde né então é muito importante cada um analisar seu histórico de vida o que te faz bem o que não te faz e buscar uma conexão que te mantenha motivado né isso acho que é o mais poderoso hoje em dia eu mesmo eu diria que tem muitas coisas que me motivam ao mesmo tempo é um mix de saúde de desafio de competição também sou um pouco competitivo enfim é muito cada um tem que observar o que te faz o que te faz realmente se manter em movimento cara e falando aqui do plano personal que você teve acesso agora né só pra galera conhecer um pouco mais é diferente do nosso plano mais econômico essencial onde você tem os treinos prescritos por nossa equipe mas não há um acompanhamento individualizado no plano personal que o Madeu faz parte de hoje o treinador que é escolhido pra ele de acordo com o seu perfil acompanha ele regularmente né seja a cada duas semanas semanalmente dá os feedbacks prescreve uma nova semana de treino e cria aquela relação bem próxima além da própria relação com o treinador você pode falar um pouco disso também dos diferenciais dela pra você de ter esse acompanhamento mais um a um ali com um treinador exclusivo falando da metodologia também do Corrida Perfeita os exercícios a parte funcional os treinos educativos como é que isso influenciou positivamente nos seus resultados você acredita? Cara eu vou assim influenciou muito né influenciou começando da seguinte forma tem praticamente dois anos que eu não piso na academia pra fazer um treino de musculação tradicional fechado padrão tradicional né é isso assim pra começar isso porque antes eu tava com o personal a gente fazia um esquema mais personal externo né antes do do plano e tudo mais a gente fazia um esquema de funcional no parque e tal e era suficiente né e à medida que eu eu passei a a estar no no Corrida Perfeita e mais especificamente com o plano personal né é constou da minha planilha o treino de força dentro da plataforma e aí por várias vezes eu perguntava pro treino mas vem cá não preciso fazer nada na academia isso o que mais que eu faço o que mais então eu ficava com aquela coisa e a mensagem era calma faça os treinos da plataforma né então primeiro que veio a segurança né de assim ó é isso aqui o que você precisa fazer pra você chegar onde você tá querendo ir tá aqui dentro então veio essa essa afirmação de segurança e aí isso te traz um ganho de tempo né afinal você não precisa fazer o treino de força fazer o educativo fazer a corrida ir pra musculação se você quiser você vai a gente e uma coisa legal é que o o personal ele consegue também fazer esse esse ajuste da tua planilha de corrida com o resto da tua vida né então assim você não vai receber uma planilha que é absolutamente incompatível com as outras coisas que você faz na sua vida justamente porque ele tá olhando pra você ali dentro do que você é e do que você faz e não dentro apenas do seu objetivo do seu objetivo exatamente é o que a gente fala pras pessoas até uma live a gente fez essa semana explicando o plano essencial e o plano personal o plano essencial você dá lá informações sobre os seus objetivos quanto tempo você tem pra alcançá-los como você está hoje e nossa equipe claro por ser um plano econômico ela monta lá um plano de acordo com o seu estágio atual e onde você quer chegar agora se de repente você fala poxa eu só tenho meia hora pra treinar por dia agora por semana essa panela pode até ser ajustada e tudo mais mas no geral esses contextos não conseguem ser tão levados em consideração quando um treinador vai te acompanhar no 1 a 1 ele vai passar a acompanhar quase que sua vida digamos assim pra poder ajustar todos os pontos isso e aí esse pra mim já foi um um ganho enorme porque muitas vezes a gente não consegue conciliar tudo justamente porque assim as coisas são muito dinâmicas a vida é muito dinâmica e você tem muitas variáveis e aí você não consegue fazer com que o seu personal da academia ajuste o tempo dele ao seu treino ajuste o tempo e o treino dele pro seu treino de corrida pra combinar com o treino de crossfit eu não faço crossfit não mas quem faz pra combinar com o treino de crossfit pra combinar com o treino de natação então assim precisa de alguém pra coordenar minimamente isso e essa coordenação eu senti muito clara e eficaz no plano personal não que o plano personal fosse me oferecer os treinos das outras modalidades não é isso mas é que a carga de treino de corrida pra aquelas semanas ou pra aquelas semanas ela tava muito bem dimensionada pra o meu ritmo então isso pra mim uma das palavras que eu mais usava pra falar com com o treinador ou até pra comentar sobre assim eu nunca tive treinos tão justos eles não eram treinos impossíveis mas não eram treinos fáceis não é aquela coisa tipo assim molezinha também entendeu não tinha aquela coisa de que ah hoje é moleza eu vou ali fazer dez tiros no ritmo tal porque se fosse pra fazer dez tiros no ritmo tal e ser moleza tem alguma coisa errada ao mesmo tempo também não era aquela coisa sofrida de caramba bicho hoje tem dez tiros no ritmo Y vai ser impossível e tal aquela coisa que te dá medo e te afasta do treino o que eu percebi nos treinos com o personal é que cada vez mais e essa é outra vantagem o personal ele vai acumulando o teu treinador ele vai acumulando conhecimento sobre você ele percebe como é que o seu corpo reage a cada estímulo né e consegue perceber também não só a questão física mas até o psicológico de repente se você tá aderindo ou não ao treinamento proposto onde é que pode trazer você mais pra dentro da planilha se você tá ficando cansado demais ou de menos se você tá respondendo bem né a isso e tudo que eu vi né de quando eu comecei o personal pra cá é que assim os treinos eles são todos justos assim muito justos então se não tiver nada fora da curva tipo eu peguei dengue tem um mês e meio né nem sabia como é que a dengue ia afetar né o essa ultramaratona de agora né mas eu peguei dengue cara eu fiquei ruim 12 dias assim uma coisa fora da curva até isso você consegue ajustar porque assim ó o treinador olhou e falou não bicho relaxa aí não vai fazer nada eu falei não mas eu queria eu tava pensando ir pra trilha pra fazer uma caminhada não vai fazer nada aí na semana que volta que eu voltei da dengue não é só meia horinha aqui e ali e eu assim agoniado pra querer correr mais e aí eu tinha é exatamente eu tinha um treinador pra me falar assim não velho calma relaxa entendeu isso aqui ó é isso aqui hoje então assim ficou muito justo muito justo assim no ponto certo pra mim né do desafio da superação e do gostinho de quero mais né então assim é eu achei que isso esse é um grande ganho do plano personal que pra mim assim é o diferencial de tudo que eu já que eu já que eu já fiz né e olha que eu já fiz muita coisa né já foi antes do e sem nenhum demérito né mas antes do dessa assessoria personal com corrida perfeita eu já estive em outras duas assessorias de corrida né presenciais né lá nos anos de 2011 né aqui em Brasília depois em 2013 lá em Cuiabá né e assim eu corri eu evoluí e tal mas assim é ainda assim ainda que que fosse uma coisa mais presencial ele não eu não sei porque não tinha tanto esse viés ou se tinha eu talvez não estivesse nessa mesma sintonia que eu tô hoje né de investir na minha corrida como eu invisto né então assim é esse plano personal casou muito com a minha ideia de investir na minha corrida porque investir na minha corrida acaba trazendo esses resultados indiretos que a gente conversava há pouco né na verdade esse trabalho com o personal nosso objetivo foi justamente casar uma metodologia de muito resultado que a gente já vinha aplicando há alguns anos aí com os atletas online né essa metodologia casada com alguém te acompanhando diria que seria realmente um a receita de extremo sucesso né é o que tá sendo pra você e pra algumas pessoas também outras estão muito satisfeitas com o plano essencial porque são disciplinadas tem ali digamos relação direta conseguir executar os treinos que são propostos e tem essa facilidade mas pra quem por exemplo quer ter uma disciplina né o plano o personal ele é muito bom nesse sentido porque você tem um compromisso ali com o seu treinador né 98% das pessoas que a gente pesquisou recentemente sobre o plano personal disseram que se sentem mais motivadas né por estarem nesse treinamento com alguém lhe acompanhando né então pra quem tem essa necessidade assim de mais disciplina de alguém te cobrando né não sei se é o seu caso com o seu treinador sua relação acredito que nem tanto pelo seu perfil mas isso também chega a ser um diferencial bem legal que casando com a metodologia que o Corrida Perfeita já traz há muito tempo é capaz de realmente trazer resultados muito satisfatórios aí pra quem tá aplicando só lembrando gente que assim você tá falando de um treinador personalizado pra te acompanhar mas não é nenhum absurdo tá bom investimento depois você entra no nosso site lá você vai ver que a gente criou um modelo operacional aqui pra que o treinador conseguisse atender todos os seus clientes com qualidade e ao mesmo tempo que fosse acessível nós temos planos ali abaixo de 100 reais pra você começar a treinar conosco nesse plano personalizado alguma coisa que você queria complementar Amadeu não assim complementando nesse sentido que você tá falando né cara e quando você vai comparar Tiago em termos de valores esse valor inclusive ele não distoa nada do que é praticado por assessorias pelo menos aqui em Brasília né por assessorias presenciais diversas que não tem esse todo esse 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 arcabouço ou esse histórico né ou mesmo essas possibilidades que o que o Corrida Perfeita hoje tem né como como um agregador de muito conteúdo né pra sua plena disposição né porque quando você vai pra um um treino normal aquilo ali as ferramentas são disponíveis são aquelas ali no presencial né não tem muito pra onde correr o tempo é aquele que tá ali disponível no presencial e quando você tá no no plano personal do do Corrida Perfeita o tempo disponível é o que você tem porque você vai acessar o conteúdo do treinador no momento que ele passou pra você fazer mas depois você tem todo o resto do conteúdo pra você agregar né em cima então acho que isso isso assim isso tem que ser considerado nessa nessa conta aí e pra mim bicho é um investimento assim muito muito válido mesmo assim eu eu tô plenamente satisfeito né não só pelo pelos resultados né porque os resultados tá aí pra mim assim são são evidentes mesmo né assim a minha melhora de 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 performance né na na ultramaratona de uma pra outra né ou até a minha melhora de meia maratona né eu recentemente fiz pra uma hora e trinta e seis quando meu melhor tempo no mesmo percurso tinha sido uma hora e cinquenta e olha que agora são uma hora e trinta e seis eu nem fiz tanta força assim eu fui pra rodar bem exatamente foi foi um treino eu fui pra rodar bem quando eu vi eu queria abaixo de uma hora e quarenta né de repente me vi lá com com uma hora e trinta e seis e pensando pô dava dava pra ter ido mais ainda né e depois o treinador falou cara você nem fez força bicho se fosse uma prova de verdade com adrenalina isso aqui no outro certeza você ainda tinha ido melhor né isso tanto esse esse boost de confiança do treinador que você tem no no personal ele é muito legal também né porque eu você não é um incentivo qualquer de uma pessoa que que só quer te incentivar né que vai lá que você consegue é o incentivo de uma pessoa que tá te acompanhando né desde desde o começo que que ele sabe do que você é capaz exatamente sabe do que você é capaz e sabe a hora de tanto de de dar bronca se for o caso quanto de ajustar quanto no fim das contas de falar vamos bicho que você consegue mais entendeu e é isso acho que isso é bem bacana é por isso que assim não é o único fator né ter acesso aos seus dados mas é um elemento a mais que o treinador tem por isso que às vezes as pessoas eu queria entrar pro personal mas eu não tenho um relógio de corrida eu não quero comprar assim ele é um fator muito importante pra que esse acompanhamento online acho que até presenciar hoje né pro treinador ter acesso ao teu dado pra saber quais são os seus limites o que que você fez naquele treino como ele falou né poxa você foi tranquilão nessa meia que você fez aí como treino porque ele tinha acesso aos seus dados né ele sabia a sua história e sabia aquilo que você fez naquele dia por esse pessoal aí que às vezes falar no personal vocês não estão me aceitando porque não tem relógio é porque por mais seja o mais simples que seja ele é muito importante pra esse processo dentro da metodologia que o André desenvolveu que os nossos treinadores aplicam pra fazer o acompanhamento com base nos seus dados ali de corrida né isso é muito importante mas Amadeu conta aí quais são os próximos passos agora cara evoluiu bastante com a gente né sem lesão aí nesse processo todo chegou aí a 1.36 numa meia treinando não foi nem na prova ultramaratona aí de 60 quilômetros abaixo de 6 horas 5 e 30 e pouco de pace né foi? foi isso? 5 e 46 de pace 5 e 46 de pace em 60 km que é muito puxado e aí o desafio agora é ficar mais forte nas distâncias maratona de meia ou é fazer 100, 200, 300 atravessar o mundo correndo qual é a meta aí? olha essas metas aí não estão nada mal não né bicho mas assim o desafio é entender até onde o corpo aguenta né sem sem que isso se mostre um excesso sem que isso se mostre lesivo e tudo mais com saúde né é com saúde quando eu quando eu procurei o personal no ano passado eu procurei há um mês dos meus primeiros 50 km né e até então eu só tinha corrido eu falo que eu corri duas maratonas mas na verdade eu corri mesmo só uma inteira que foi aqui em Brasília inclusive em 2019 né foi a que ano passado não teve né e aí eu corri essa maratona como treino corri ela pra foi minha estreia na maratona foi legal a história a história bem legal eu ainda tava na fase de que é a gente pode contar ela assim outro mas só pra eu tinha corrido ela pra 3 horas e 53 né e aí o meu erro foi justamente ter corrido ela justamente um mês e meio antes da minha maratona alto que era Porto Alegre em 2019 e aí eu fiz 3 e 53 aqui em Brasília quando eu fui pra Porto Alegre que eu tava muito bem eu a minha panturrilha me derrubou no com 3 horas e 15 mais ou menos e eu já tava ali no quilômetro 39 então assim eu tava correndo pra fazer uma maratona pra 3 horas e meia e não tive mais panturrilha né então tive que caminhar os 3 últimos quilômetros né e fechei ainda pra 3 horas e 55 né a maratona lá mas só corri mesmo os 39 né e aí a partir daí por conta dessa lesão também eu falei cara onde que eu posso melhorar porque eu achei que eu tava bem e tal não sei o que e aí foi como eu ah vamos investir mais aqui no Corrida Perfeita e aí 2020 veio com a pandemia a pandemia atrapalhou muita coisa mas eu segui treinando com treinos mais da minha cabeça no final do ano eu conversei com o treinador e falei cara 50 você acha que dá faltava um mês né dá vamos embora e aí a gente fez alguns treinos muito diferentes do que eu pensava que eu ia fazer nesse período de polimento né fui lá e fiz e cara foi muito bom me deu muita confiança tanto no método do treinador né que eu sou meio arredio talvez né eu fico meio tipo assim não mas será que eu tenho que fazer isso eu tinha essa discussão o tempo todo é eu tinha essa discussão o tempo todo com o meu antigo personal né porque na minha cabeça eu corria e ele era do funcional então a gente precisava ajustar achar o meio termo isso achar o meio termo né isso era da minha cabeça mas é porque eu sou questionador porque como a gente tinha uma relação muito íntima de amizade né então acabava me sentindo à vontade também pra fazer isso e com o treinador do Corrida Perfeita não a relação é é de admiração e pô o cara sabe o que tá fazendo ele ele olha o método olha o que ele criou né olha tudo que o que tá criado por trás do método vamos vamos confiar vamos entregar e confiar fiz os 50 quando eu terminei os 50 né eu brinquei assim cara tava pensando em fazer os 60 da volta do lago né que ia ter agora em Brasília esse ano ele olhou pra mim como quem diz ele falou 60 bicho você já fez 50 60 você já faz então rumo aos 100 quilômetros né então eu me assustei de início assim mas eu achei que foi foi também assim eu acho que dá né então assim a gente veio treinando para os 100 quilômetros que ainda não aconteceram né então assim é o próximo desafio são 100 quilômetros na volta do lago aqui em Brasília né e seguimos treinando baita desafio baita desafio eu já acompanhei o Andrei né nosso Master Coach aqui nos seus melhores 100 quilômetros aqui nessa volta realmente assim é um desafio em tanto desafio em tanto que eu mesmo tô mais eu sou fã de meia maratona né a prova que eu mais gosto até maratona já fico olhando assim essa galera é maluca né fica fazendo muita maratona quero fazer outras ainda mas quando olha pra 100 realmente é um baita desafio que eu admiro ao mesmo tempo mas é aquela coisa né a gente tem que entender realmente aquilo que nos faz bem né porque você tá aqui acho que muito mais do que motivar pelo seu exemplo da ultra motivar pelo seu exemplo de regularidade nos treinos né aí cada um né dos que estão nos escutando aqui entenda qual o objetivo mais saudável e mais satisfatório a se buscar no seu momento de vida né muitas coisas tem que ser levadas em conta né Mandel inclusive sei lá se você tivesse com filhos pequenos como eu estou nesse momento muito provavelmente você não estaria considerando ultramaratonas nessa fase da sua vida talvez talvez e é bem isso né assim e eu tenho uma coisa clara também pra mim que é isso a gente não precisa é talvez assim eu não preciso ir de 100 pra 150 pra 200 né não necessariamente só pela distância pode ser que eu até queira fazer uma prova mais longa como essa pelo que ela representa né por exemplo em 2019 eu tive muito muito ligado nas coisas da Conrad né também que o Master Coach André aí também já correu bem né tem vídeo no canal e tudo mais inspirador é eu vi isso também né já tive muito né a Tio Orson tem algumas provas que eu falo claro isso deve ser muito legal mas não só pela distância em si exatamente e a volta do lago né aqui em Brasília eu tenho um carinho enorme né por essa prova porque pô cara é uma prova muito legal a primeira corrida que eu tive eu não sei se você lembra você estava com o Luiz lá o nosso colega do PSA também é sim inclusive cara acho que a gente se viu provavelmente em 2008 2009 assim muito antigo era do tempo não foi depois a primeira que eu fiz foi em 2013 ou 2014 2013 tá então é então teve essa também porque assim teve eu tenho um registro até de 2008 ou 2009 acho da volta do lago de um tempo que eu nem corria que eu fui mais pela diversão no revezamento exatamente só que cara é tão gostoso que ela te gera esse sentimento de manter um pessoal que eu eu corri a volta em revezamento em 2019 que assim a gente cria um grupo cria um grupo só pra isso assim ó o grupo vem até hoje assim o foco do grupo é a volta do lago a equipe de revezamento né ficaram triste comigo quando eu brinquei que eu tava quando eu comecei a cogitar fazer a volta sozinha né e tal mas cara é uma prova aqui na cidade né acho que eu sou brasileiro sou daqui é uma prova que eu acho que ela é muito alegre divertida tanto em grupo né não sei como é que vai ser individual mas aí eu falei cara pra mim é é um pouco simbólico esses 100 quilômetros mas não significa que depois eu vá atrás dos 150 porque como você falou tem diversos aspectos na nossa vida que vão influenciar na nossa capacidade de treinar na nossa capacidade de se dedicar né e não não só a idade né mas filhos né trabalho né tempo disponível então acho que a gente precisa ter essa essa consciência achar o balanço exatamente achar o balanço e traçar essas metas de forma que elas sejam sustentáveis e alcançáveis né e o que o que o o treinador e o e o método me proporcionou até então foi justamente achar o ponto de o ponto certo que me trouxe até os 61 quilômetros no último domingo sem lesão sem 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 exagero sem assim assim eu não abri mão de praticamente nada do do que eu faço eu consegui treinar bem e dar atenção pra minha esposa dar atenção pro meu trabalho entendeu então assim é isso foi muito interessante né e aí você tem várias coisas né eu desculpa Tiago só pra pra fechar tem algumas coisas bem interessantes que são típicas do método né por exemplo eu corri o o 61 Tiago sem nesse nesse período todo sem fazer nenhum treino acima de 3 horas né é isso que eu ia falar agora a gente conseguiu ajustar né de uma forma que assim não assim vamos assim então assim eu tinha os treinos de rodagem mais longos eram de 3 horas com alguma altimetria né talvez eu tenha quebrado um pouco porque acho que a dengue veio bem nas semanas que eu na semana anterior a dengue eu tinha feito 95 98 quilômetros na semana né total eu acho que tava bem é total na semana então acho que tava bem nas semanas de pico ali e aí veio a dengue e a gente ajustou e deu tudo certo então assim eu não tive nenhuma dessas coisas de tem que sair pra treinar hoje são 4 horas e meia 5 horas correndo né quando eu fiz isso né foi até contra a planilha brincando assim mas não foi exatamente ciclo de corrida foi brincar na trilha com o pessoal que eu adoro o pessoal do corredores de trilho DF né a gente vai se diverte mas aí é uma coisa lúdica sabe você vai pra trilha corre um pouquinho para um pouquinho bate foto come conversa então assim eu passei mais de 3 horas em pé mas não necessariamente mais 3 horas correndo moendo né então assim cara ficou muito justo é a palavra que eu mais gosto é ficou muito justo e me trouxe lixo assim eu acho que eu nunca passei tanto tempo correndo bem e correndo sem lesão né porque eu já corri bem não tão bem quanto hoje né mas eu corri e logo vinha lesão 2013 eu corri muito bem 2013 eu fui fiz K21 fiz volta do lago fiz não sei o que fiz meia do rio então assim no primeiro semestre corri muito aí machuquei 2015 foi a mesma coisa entendeu então assim e hoje eu corri 61 né fiz um pedalzinho na terça-feira ontem foi dia de correr hoje já tem treino de tiros outra vez e tô aqui sem lesão inteiro sem estar moído né o que eu brinquei com a Raiane aqui em casa e com o pessoal foi cara é muito melhor correr 61 quilômetros do que pegar dengue não assim você fica com o corpo dolorido depois do 61 mas bicho vai pegar dengue pra você ver cara tô assim zerado tô zerado esse ponto que você falou do sem exagero né é algo que desde quando eu comecei a trabalhar com o Andrei que nós contamos o Corrida Perfeita juntos eu vejo que a metodologia que ele traz quando a gente fala especificamente dos treinos de corrida quando associado a todo o trabalho técnico exercícios a parte de preparação muscular bem adequada você não precisa exagerar em muito volume você precisa mais treinar com qualidade né eu lembro muito bem a história do nosso aluno Flávio que foi pra Conrads no mesmo ano que o Andrei né e ele chegava lá com os brasileiros pra trocar uma ideia e aí a Conrads 80 e tantos quilômetros quase 90 né na época eles foram pra fazer subindo e o Flávio aluno treinando com a gente e seguiu volumes digamos com qualidade ao invés de quantidade né então ele chegava lá perguntava pra galera trocava ideia sobre o treino a galera às vezes corria o dobro que ele na semana sei lá dos 170 quilômetros por semana 180 e ele fazia metade daquilo talvez todo mundo quebrado todo mundo com dor aqui com dor ali com problema aqui né então assim não está aqui falando não sou nem treinador pra dizer isso mas que um treino com muito volume não seja bom depende muito do atleta do nível dele né etc mas pra maioria dos amadores aqui dentro da metodologia do Correio Perfeito que o Andrei desenvolveu a gente preza muito mais pela qualidade em primeiro lugar pra depois você falar em volume né então hoje há muita gente que fica jogando pra um amador que corre pra 3 horas e 34 horas a maratona volume de 150 quilômetros 160 que em tese no geral pra gente aqui não é o recomendado e foi bom você mostrar esse exemplo aí que você não estava correndo qual foi o maior pico de volume então foi aquele que você contestou agora há pouco o maior pico de volume foi isso foi o 95 quilômetros na semana tem gente que foi estar treinando isso pra fazer meia às vezes que foi na semana que antecedeu o 18 de maio porque acho que dia 18 ou 19 de maio foi o dia que eu fiquei ruim de dengue então semana imediatamente anterior eu fiz 95 quilômetros perfeito e aí esses dois foram dois treinos mais longos de 3 horas 3 horas e pouco que eu fiz 32 34 quilômetros rodando bem com qualidade com altimetria no limite do que a gente conversou no início no limite do do execuível da superação e do desafio mas que me deixasse pronto pra correr na semana seguinte pra treinar não dava exatamente imagina eu corro 4, 5 horas no domingo como é que vai ficar os treinos da semana então acho que era mais ou menos por aí isso foi muito legal foi de bola Amadeu muito obrigado por contar essa história aqui pra todos nós eu queria que você antes da gente se despedir aqui de quem está nos acompanhando nos ouvindo ou nos vendo pra quem de repente está vendo gravação no YouTube deixasse algum recado final alguma coisa aí relacionada à sua história pra quem está buscando principalmente ter regularidade na corrida não vou nem falar pra quem está buscando os 100 km os 60 km como você já alcançou mas ser regular na corrida como você tem conseguido conquistar nesses últimos anos essa regularidade cara eu acho que assim a regularidade ela a consistência né ela passa por um processo de adaptação do corpo né então se eu tenho falado isso pra um amigo meu que inclusive eu fiz questão eu gosto tanto do método eu fiz questão de presentear um amigo meu com 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 três meses né do essencial né do corrida perfeito e tô presenteando uma outra amiga também com três meses também do método né e assim essa consistência esse adquirir consistência e adaptação do corpo eles passam por a gente desconstruir o que a gente entende que a gente quer então esse amigo meu ele fica querendo não é porque eu vou correr x quilômetros no mês e não sei o que não sei o que sendo que ele não tá nem correndo agora né então assim de repente ele 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 pensa as metas muito é mais desafiadoras do que oba-oba dos números né tem muita gente hoje que fica nisso minha meta é correr 100 quilômetros por semana é 2 mil nesse ano né quando o Fafo vê a a realidade dele não tá preparada pra aquilo exatamente e aí o que eu falei pra ele foi até uma experiência minha antes de no modo personal do corrida foi porque eu tava buscando jeitos de me manter correndo ano passado durante a pandemia né então assim eu tava sozinho da minha cabeça variava um pouco os treinos mas chegou uma hora que eu tava tipo assim o que eu posso fazer de diferente aqui né cara eu fiz 35 minutos de corrida assim eu que já tava assim ano passado eu já tava correndo bem e tal não sei o que eu falei não eu vou fazer 35 minutos por dia todo dia porque pra mim 35 era justamente aquela coisa não é só meia horinha meia horinha eu vou ali e faço pá né então meia horinha cabe de manhã de tarde de noite cabe de madrugada cabe na hora do almoço cabe onde você quiser né porque você só pega e vai então pra mim funcionou bem porque cara eu corri todos os dias do mês de julho essa meia horinha eu variava os estímulos e tal não sei o que e funcionou muito bem e aí eu acho que quem tá buscando regularidade precisa fazer esse dar esse passo atrás e pensar o que que eu consigo manter né durante esse tempo proposto né será que é 10 minutos dia sim dia não 15 minutos dia sim dia não porque assim que você começar a dar esses primeiros passos né de forma coordenada de forma bem orientada o você vai ter uma energia que vai ciclando e te reenergizando né então você quando você conclui no meu caso né eu corria 35 hoje cara eu queria correr mais uma hora mas eu não corri 35 beleza mas o sentimento eu queria mais isso só que até e isso foi uma coisa também que eu levei pro trabalho né às vezes eu queria resolver sei lá 200 processos naquele dia e eu até resolvia os 200 200 sou exagerando obviamente né mas eu até resolvia só que isso consumia minha energia de um tanto que no dia seguinte eu já não produzia praticamente nada então eu acho que a corrida precisa também ter esse lado e pra mim não foi do trabalho pra corrida foi na verdade da corrida pro trabalho quando eu percebi que eu podia organizar o meu trabalho da mesma forma que eu organizo a planilha sem me cansar demais sem exagerar sem isso né com técnica com orientação nossa foi um outro ganho que a corrida me trouxe então eu acho que é isso encontrar um um valor sustentável pra que você nem exagere nem faça de menos e consiga se motivar e conseguir entendeu eu acho que é isso perfeito cara isso casa muito com muitas campanhas que a gente faz aqui de divulgação mostrando pras pessoas que buscar isso é muito importante e quando você busca isso com apoio como você decidiu buscar né tudo fica mais fácil e menos arriscado né quanto mais você tenta se virar aí aqui eu acho que é muito mais do que uma propaganda do Corrida Perfeita pra você que tá nos ouvindo e que possa vir a treinar conosco você é muito bem-vindo a gente vai ficar muito feliz se você vier mas independente de qual caminho de qual assessoria pode ser a nossa pode ser outra procure um profissional procure uma plataforma profissional como nós temos também no plano essencial que te acompanhe e que te dê o caminho das pedras né porque se você fica sozinho nessa jornada o risco de dar ruim é muito maior né Madu como dava pra você antes né corria alguns meses se machucava quando às vezes você teve sorte de não ter esse problema grave mas muitas vezes as pessoas precisam de fato até ficar muito e muito tempo fora da atividade física por conta de um problema grave e tem outra coisa que assim que é uma grande vantagem uma grande desvantagem porque quando você vai sozinho né hoje em dia hoje em dia ninguém faz mais nada sozinho né porque você tem a ideia de fazer sozinho eu vou correr sozinho mas você vai pegar a informação na internet alguma referência você vai ter né tem um mundo de informação só que se você não souber filtrar bem e muitas vezes você não é da área não vai saber você pode acabar se machucando do mesmo jeito então se tanto a informação correta quanto a informação adequada pra aquele momento que você tá e a quantidade dela ou não não adianta eu virar e falar pra alguém que tá com facite plantar que tem que fazer um, dois, três, quatro, cinco exercícios que se a pessoa fizer só os cinco exercícios daqui a pouco também foi demais ali e não resolveu então assim eu acho que o que você falou é perfeito assim ó a orientação ela é primordial pra quem quer oferecer consistência pra sua corrida né então assim uma orientação bem feita com com metas bem ajustadas né que te coloquem em movimento acho que o primeiro passo também é se colocar em movimento são essenciais perfeito cara show de bola baita mensagem final aí pra nossa nossa audiência te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de ter sua história contada aqui nos inspirar me inspirar também aqui enquanto ouvinte também te entrevistando agradeço demais espero de repente você esteja numa próxima oportunidade contando novas histórias de corrida aí histórias que já passaram histórias que vão vir e tem muita coisa pra viver nesse mundão da corrida aí né vamos vamos trocando mais ideias e em breve talvez a gente se esbarre mais uma prova aí com as coisas começando a voltar ao normal né corridas grandes acontecendo com todo mundo vacinado pois é e as coisas mais normais digamos assim novamente valeu Amadeu forte abraço pra você valeu Tiagão eu que agradeço aí tá assim pra mim assim é uma é uma honra mesmo tá aqui né é contando um pouquinho da minha história pra pra vocês que 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 construíram uma parte significativa dela né em especial nesses últimos anos né eu fico muito lisonjeado mesmo com essa possibilidade né é fico até sem jeito porque pô sou só um cara que gosta de correr e tá correndo aí e que encontrou um ajuste né que tá funcionando muito bem né com vocês e comigo então assim eu fico até assim pô me chamaram e tal achei bem legal brigadão né eu que agradeço mesmo tô à disposição aí pro que vocês precisarem e sempre que eu posso eu indico aí pra todo mundo porque assim né aquela coisa que a gente tem pra gente a gente quer pras pessoas próximas da gente compartilhar a gente que agradece a confiança cara e falando sobre você é o que a gente quer aqui tá buscando no podcast é trazer histórias reais aqui de pessoas como a maioria né que estão aí buscando seu lugar na fila do pão como posso dizer né aqui é na fila da corrida valeu demais cara um forte abraço e até breve valeu Thiagão valeu tchau 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 tchau